O Bolguinha era um transporte para trabalho, para lazer, para levar, chegava-se no estante à Vila da Feira, chegava-se no estante a Espinho, também ia para se ver Bolga Sernada à Aveira, e eu andava a trabalhar, e um dia ele deixou de parar aqui, deixou de parar aqui, e eu vinha no comboio, e uma vez meu pai tinha que estar a passe, então a Freira dizia, piseu o meu pai e pessoas, piseu o meu pai, para onde ele chegasse aqui, deitasse o sinal de alarme, que estavam a vigiar o comboio em seguida, e então eu cheguei aqui, aqui não, fui mais ali à frente, deitei o alarme abaixo, e o comboio, as pessoas mandaram o comboio para aqui, e as pessoas estavam lá, e começaram a dizer, o comboio não para, o comboio é que para, começaram assim a coisar, e depois veio de lá, acompanhou uma lei para o comboio, o comboio até começar aqui a parar, e começou aqui a parar, e nós continuámos na coisa, o comboio não, a reunião não para, o comboio é que para, portanto é isso. Foi uma pequena revolta aqui da população. E já existia, já foi, já existia isto aqui tudo. Onde foi isso? Na altura também? Foi nos anos, que eu tenho me esquecido, foi nos anos 70, eu tinha 17 anos, vinha a trabalhar da bilha da feira, e aconteceu isso. Mas foi só a senhora Regénia, ou também teve mais pessoas a participar? Só fui eu, que as outras pessoas saíam em Sérgio Onde Vier, que ele parava em Sérgio Onde Vier, e parava ali em Passos Grandão. E as pessoas, as outras pessoas que vinham, saíam em Sérgio Onde Vier, e depois vinham a pé, mas o meu pai não me deixava. Então no primeiro dia que eu fui tirar a Passos Grandão, no oito dia foi cá, se realizou pararmos aqui o comboio. Então o Rimeão não para, que quem para é o comboio. Quem para é o comboio. Muito bem. Mas estavam pessoas aqui à espera de que o comboio parasse? Estavam, olha, ali à frente, olha. Mais ou menos naquela, ao fim daquele muro, daquela casa. Sim. Cheguei ali, andava as pessoas no campo, e eu fui ali para, e foi ali, que eu parei o comboio. E depois as pessoas reuniram-se? Vieram sempre mandar o comboio, os comboios para aqui, e eles tiveram três dias aqui. Três dias aqui parado, o comboio? O comboio, sim. Estiveram três dias. E depois voltou a haver comboio em Rimeão? Depois voltou, nunca mais falhou. Muito bem. Muito bem. Então a pessoa causa que o bovinho andaia. Pois é, quando a gente falar no comboio, assim a ele. Eu é que sei da história, porque se eu é que fiz a... Pois é, protagonista, exatamente. Muito bem. O Rimeão não anda, quem anda é o comboio. Não é? Muito bem. Muito obrigada, Dona Virgínia. Obrigada. Não te preocupes, ninguém te faz mal. Não, e assim, eles estiveram aqui, as pessoas... Depois estava de noite e de dia, aqui a vigiar o comboio, para eles não fugirem. Pois, pois. Não começarem a andar. Estavam uns de dia, estava outros à noite, era assim à vez. E fazendo tudo, depois foi vigiar o comboio? Muito bem. E depois, passados esses três dias, o comboio... O comboio já veio a ordem para ele começar a parar aqui em Rimeão. Como era só aqui em Rimeão, era mais para aí fora. Pois. Mas nestas estações, porque aqui fazia-se muito coisa, os patrões vinha trazer a mercadoria e para despechar. Pois. E era uma estação, e então aqui eu não parava. Parava a Sérgio Onde Vinha, parava em passos. A Limeão tinha para escapar, e na Rifeão até parece que não parava. Aí parava que eu trabalhava lá. Mas era outras coisas mais para cima. Pois, outros sítios que também não paravam. Pois, para onde teve. Muito bem, mulher de guerra. Pois, fomos passear até se ver de boa. No comboio para trás e para a frente, sem pagar nada. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Nada, nada. Umaela. Um. Right. Tudo bem. Isso é uma existsalidade infelizmente. Um. Um... estimates. A CIDADE NO BRASIL